De volta vale a pena, aqui é o Minhote. Aqui é a Marina. Marina, vamos ao sexto episódio, depois da minheta. O Mandaloriano, episódio 6, O Prisioneiro. Pois é, a sensação que eu tive desse episódio foi a mesma do episódio anterior. Ele é meio desconexo, do contexto todo assim. E o que acontece? Ele vai procurar um trabalho com um conhecido dele. Que dá pra ele uma missão de resgatar um dos caras que trabalha lá no local. Um dos amigos dele que tá numa prisão. Só que não é uma prisão qualquer. É uma nave prisão, com uma segurança cabulosa. E o cara tá preso lá. Aí o mando chega e fala assim, olha, é absurdo, vai ser complicado. Ele fala, olha, não, você vai com a equipe dos meus caras aqui e a gente precisa da sua nave. E isso. E eles partem pra ir lá resgatar esse cara. E o episódio passa todo, praticamente todo ele, dentro dessa nave. E as coisas acontecem e tudo mais. E você vai estranhando a equipe porque eles são... Sabe bandido? É, mercenário. Bandido. Mercenário, não presto, não confia em mim, sabe? Tipo, tá na cara. Tipo, é óbvio. Sinceramente, eu não sei quem é mais insuportável ali naquele grupinho. Mas enfim, aí ele parte com esses aí. O droid fica na nave controlando tudo com o Foga, né? Vendo as coisas lá. Enquanto eles encontram, né, o Baby Yoda lá no meio, aí ficam desconfiados que seja ele. O droid meio que vai atrás pra matar ele nesse tempo. Enquanto o mando tá tentando dar um jeito ali pra resgatar. Só que quando eles conseguem abrir a prisão, passar por todos os droids, passar por todos os problemas e tal. Que eles resgatam o cara. O resto da equipe prende o mando. Obviamente ele sai, porque ele é humano. Destrói com todo mundo, só que sem matar ninguém, tranca todo mundozinho. É, depois a gente achando que ele matou todo mundo, né? Mas o que ele faz? Ele tranca três deles que foram na viagem com ele dentro da prisão. Pega o cara que era pra ser resgatado, né? Que é o que valia o prêmio lá, que era a missão. Devolve pro outro cara lá. Só que deixa com eles o rastreador lá, pra avisar, olha, tá aqui, ó, fugitivo. É, que a república vai lá atrás pra acabar com aquele negócio, né? É, pra acabar. Porque invadiram, né, a prisão e tudo, e aí explodiu tudo. Só que... Ele faz de um jeito aqui, mostrando que o cara é fugitivo e que eles tão soltando naves. Então eles meio que destroem tudo e o mando sai de boa. Não, o lance aqui, assim, ó, chega X-Wing, porra, são três X-Wing. E na hora você fala, porra, X-Wing, foda demais, né? Muito bom. Mas, assim, eu achei esse episódio melhor do que o anterior. Ele é melhor do que o anterior. Ele é assim, tudo bem que ele não faz parte do negócio do Baby Yoda ser protegido pra ninguém pegar ele. Porque eles não sabem do Baby Yoda. Tem até a parte engraçada, né, que o Baby Yoda vai usar a força e não acaba não usando, né? E o outro vai tentar usar a força e vai... Mas eu achei esse episódio melhor, assim, ele é mais mostrando que o mando é o mando. Ele consegue acabar com o grupo de mercenários de um jeito inteligente, não só na porrada. É, tipo, mostra que o cara, ele é muito inteligente, ele é um ótimo estrategista, tipo, ele é meio que ropa toda obra. Pois é. Só que eu vou ser sincero. Ah. Não gostei muito desse episódio. Gostou não? Não, mas eu acho que o problema não é o episódio, são os personagens. Ah, tá. Nossa, eu acho muito chato, sério. Esse grupo é muito chato. A menina que fica... Que é a irmã do prisioneiro. Nossa, que coisinha irritante. E o outro, oh, eu sou forte. Oh, baixinho. Cara, sabe, eu acho que se eu fosse o mando, eu teria natado. Fácil. Ele tem que ser um cara muito bom pra não ter matado aquela galera. Eu sou muito chato. Não, essa aqui é assim, ele não tá ali pra matar, né? Ele só mata o robô. Mas merecia, não sou. Mas eu acho que é pior pra eles ficarem presos. É. Né? E não ter quem salve eles nunca. Que eles não vão ser salvos ali. Não. Porque quem ia salvar... Morreu. O prisioneiro, não, não. Quem poderia salvar morreu. E a única pessoa que poderia salvar eles é quem prendeu ele. Pois é. Então, eles vão ficar pra sempre. Pois é. Então, dá sua nota já que você não gostou tanto. Eu vou ficar no 4. Ah, daí ele gostou. Ah, mas eu não quero baixar a nota final. Não, nesse eu dou 4,5. Esse ali foi bem melhor do que o anterior. A gente inverteu. No passado eu dei 4,5. Você deu 4. Eu vou ficar no 4 e você fica no 4,5. Porque o episódio não é ruim. Mas eu fiquei assim. Esses personagens me irritam. É, o episódio... Assim, tem que ter 8 episódios. Eles votaram que a segunda temporada também são 8 episódios. Então, eles precisaram de 2 episódios ali. Só mostrar que o cara é foda. Mostrar que o Mando é o fodão. Mas não fazem assim, né? E a gente quer mostrar os princípios dele também. É. Pois é. Porque assim, o desenvolvimento dele não mostrou mais. Sobre o negócio dele criança, né? Com o robô. Esqueceram isso. Não mostra mais o desenvolvimento até do Baby Yoda. Então, esses 2 episódios foram... Mais pra encher linguiça. É. Podemos dizer assim. Não que sejam ruins. São muitos talós os dois. Mas são muitos mesmo. Um é em Tatooine, que acontece muita coisa. E esse é no espaço. É como se fosse o Luke e o Solo resgatando a Leia. É. É mais ou menos isso. É a sensação que dá. Com os personagens que são mercenários. São bandidos mesmo, né? Lá não. Lá eles são. Não são isso, né? Beleza? Não, é isso aí. Tá acabando a primeira temporada. Volto 7 e 8. Já vamos emendar logo no... Na segunda. Tá. E... Até a próxima. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL